Não vai ter um jogo que não seja decisivo, não tem, não tem. Vamos jogar com uma equipe muito forte, uma equipe que tem a vantagem, se tem a vantagem aumenta a responsabilidade deles, mas que nós podemos reverter com qualquer vitória. Eles arrumam, sei lá, procurar colocar a melhor equipe, eles agora passam a ter, não está bem os 50%, 50% não. Eles estão com a responsabilidade maior justamente por causa da vantagem. Vamos procurar fazer um jogo bom. A gente aqui tem, já tinha dito para vocês, por isso que falei, todo jogo do brasileiro será decisivo. São grandes dificuldades, cara. Então, olha que a gente vai dizer, não, não consigo imaginar. Esse menino, ele, você lembra que eu coloquei de início fora da posição dele contra o Havaí? Na primeira liga lá, ele fez um jogo muito ruim, mas é um jogador de uma qualidade extraordinária. Chamei ele, falei, a culpa é minha, cara, eu te botei de lateral. Porque nós tínhamos uma jogada ali combinada para tentar surpreender o Havaí. Havaí não, Londrina. O que acontece? Deu um tempinho nele, não levei no banco, ele começou a subir. Mas aí na posição dele, o lado esquerdo, o lado direito, o lado esquerdo, o lado direito. Eu falei para ele, está vendo, garoto, agora chegou a hora. Já estava com o Hélito em campo, vou ficar com dois jogadores muito agudos pelo lado. E ele é afogado, ele é atrevido. Pena, cara, a primeira bola. Aí, vira o, não sei se foi o Richard, ou o Malo, ou se está sentindo alguma coisinha. Aí eu falei, pô, já mexi nos três agora, cara, não posso mais. Foi pena. Mas é isso, cara. É sofrer até o final. Não adianta, está sendo um sofrimento para todo mundo, para nós, para a direção, por todos os problemas que encontrou no clube e para o torcedor. O torcedor é o nosso maior patrimônio. Ele está entendendo, está procurando incentivar, está vendo as dificuldades. E é problema, isso é muito problema. A gente não adianta, cara. Vamos ter que chegar na quarta-feira, temos que entrar em campo, temos que encarar. Vamos ver o que a gente vai conseguir na quarta-feira. Vamos ver o que a gente vai conseguir na quarta-feira.